Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa dica é show de bola A Igreja de Cristo, um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã do reverendo James Baderman Então é uma obra que trata só sobre a eclesiologia, a doutrina da Igreja O reverendo James Baderman é um pastor presbiteriano Ele nasceu no dia 9 de abril de 1607 e faleceu no dia 27 de março de 1868 Era escocês e a sua formação acadêmica foi no seminário de Princeton e na Universidade de Edburgo Um pastor presbiteriano E escreveu essa obra, essa obra original foi escrita em dois volumes Volume 1 e volume 2 Que nessa edição aqui, ou nessa reimpressão dessa obra na verdade Agora em dois volumes Essa obra aqui Nessa primeira reimpressão que aconteceu ano passado Em agosto de 2019 Com 3 mil exemplares Eu achei pouco 3 mil exemplares é muito pouco Eu não sei ainda se tem As livrarias que estão vendendo Como a livraria Puritano Ou a editora Os Puritanos Está vendendo ainda essa obra Você pode procurar na Amazon Mercado Livre Você pode procurar também Na livraria El Shaddai Que você talvez encontre o exemplar Dessa obra que vende muito Vende muito E aqui estão os dois volumes Capa dura Como vocês estão vendo Volume 1 e volume 2 Em uma única obra Em uma única obra E ele vai tratar O reverendo James Baderman Ele vai tratar tanto da sua igreja Modelo da sua igreja presbiteriana Como também vai expandir um assunto Vai expandir um assunto Falando da igreja no sentido universal A igreja de Cristo como um todo Como ele fala aqui Ele vai tratar sobre a natureza da igreja Os poderes A ordenanças A disciplina O governo Enfim É um Estudo completo Sobre a eclesiologia Sobre a eclesiologia A doutrina Da igreja E abrindo aqui para vocês verem É uma obra antiga No século XIX Que é o prefácio bibliográfico dele O melhor Biográfico dele Tá Prefácio biográfico Da vida dele Do reverendo James Baderman Presbiteriano Escocês Mostrando aqui o sumário É uma obra gigantesca Extensa Tá Porque são dois volumes Em um único volume Nessa repreensão Na primeira repreensão De agosto de 2019 E Uma obra Muito indicada Para aqueles que querem conhecer A eclesiologia No seu sentido mais amplo É um estudo Teológico Sobre a igreja de Cristo Então São divididos São divididos Em volumes Tá Em dois volumes principais E no final Tem um apêndice Então É uma obra muito grande Né E De importância Tamanha Está o volume 1 Como vocês estão vendo E o volume 1 Aqui Ele vai tratar Ele começa no capítulo 1 A natureza da igreja Ou na parte 1 Aqui Tá A natureza da igreja Aí ele vai Começa tratando Vem os capítulos A igreja Definida Nas escrituras Como as escrituras Definem a igreja Ele vem trazendo A igreja É uma instituição Divina e espiritual A igreja Em sua dupla Característica A igreja visível A igreja visível E invisível A igreja Em sua dupla Característica Católica Não tem nada a ver Com a igreja Católica Apostólica Romana Católica É o termo Para universal Tá Quando se fala católico É a igreja universal Então A igreja Em sua dupla Característica Universal E local Tá As marcas Da igreja Os membros Da igreja A igreja Em sua relação Com o mundo A igreja Em sua relação Com o estado Com a relação Do estado Com a igreja Tá A distinção Essencial E a mútua Independência Da igreja E do estado A legalidade Da conexão Entre igreja E estado E assim Sucessivamente Eu vou correr aqui Porque é muita coisa Para falar Os deveres Da conexão Entre igreja E estado A necessidade Da conexão Entre igreja E estado A independência Espiritual Da igreja E os princípios De tolerância Liberdade De consciência Liberdade De consciência Sua extensão E seus limites A doutrina Da confissão De fé De Westminster Sobre a igreja E o estado Aqui ele vai falar A confissão De fé De Westminster É um documento Da igreja Presbiteriana Do Brasil Quem está assistindo Aqui Sabe E quem é Presbiteriano Sabe Dessa importante Confissão De fé Que De só pegar Aqui o ano Tá Que essa Confissão Foi elaborada Foi 1600 De alguma coisa Não sei se foi 1639 Só vou conferir Aqui Pra dar Informação Passar a informação Correta Tá Deixa eu pegar Aqui Ela é De 1643 Tá 1643 Essa grande Importante Confissão De fé Para você Que não é Presbiteriano É bom Você Conhecer Conhecer Ele aborda Tanto o aspecto Da sua igreja Como também A igreja No sentido Amplo Geral O conceito O conceito De igreja No sentido Geral Tá Não só Ele fala De sua igreja Local É o tratado Sobre a igreja No sentido Amplo Ok Que as escrituras Trabalham O poder Da igreja Tá Essa é a parte 2 A fonte Do poder Da igreja Ou a liderança De Cristo A regra Ou a lei Do poder Da igreja Aqui ó Continuando A natureza E as características Do poder Da igreja E aí vai A extensão E os limites Do poder Da igreja A finalidade E o propósito Do poder Da igreja A quem pertence O poder Da igreja A parte 3 Questões A respeito Das quais Se exercem O poder Da igreja Se exerce O poder Da igreja Aí divisão 1 O poder Da igreja Exercido Com respeito A doutrina O poder Da igreja O poder E as obrigações Da igreja Em questão De fé Credos E confissões Ou padrões Subordinados Aí primeiro A sua Legitimidade E uso Objeções Quanto A legalidade E o uso De padrões Respeito Ao culto Público Modelos Prescritos De oração É muita coisa Só sobre a igreja Questões A respeito Das quais Se exercem O poder Da igreja Aqui Acaba O volume 1 Começa O volume 2 Da obra Que essa Obra São Primeiro e Segundo Volume Unidos Em uma Única Obra Volume 2 Ele começa Aqui Com a Subdivisão Instituições Divinas Indiscutíveis Em acréscimo A adoração Pública Comum Do dia Do senhor Ou seja Os sacramentos Batismo Ceia Os sacramentos Em geral A natureza E a eficácia Dos sacramentos Do novo testamento E a diferença Entre eles E as ordenanças Não Sacramentais Pontos De vista Não bíblicos Ou defeituosos Dos sacramentos O sacramento Do batismo A natureza Dessa ordenança Os assuntos Do batismo Referente aos adultos O batismo infantil Objeções Ao batismo Infantil A eficácia Do batismo Infantil As formas De batismo Olha só Que riqueza O sacramento Da ceia Do senhor A natureza Dessa ordenança Transubstanciação Que já é a ceia A doutrina Da real presença E a teoria Sacerdotal O sacrifício Da missa E outras formas Da teoria Sacrificial A transubstanciação A ideia católica Até hoje Que depois Que se ora Pelo pão E pelo vinho Ali se torna Literalmente O corpo de Cristo E o sangue De Cristo Literalmente Essa é a ideia Católica E Lutero Discordou Totalmente Disso E começou A defender A presença Real De Cristo Ali Nos Alimentos Na bebida E no pão Muito bom Essa parte Aqui Muito boa Essa parte Que ele aborda Sobre a ceia Do senhor E o poder Continua aqui O poder da igreja Exercido com respeito A disciplina Que é a terceira divisão Aqui A natureza O desígnio E os limites Da disciplina Da igreja cristã E aqui termina A primeira parte Aqui tem A parte 4 Continuando Pessoas que Têm o direito De exercer O poder Da igreja Ele vai falar Sobre os cargos Sobre a liderança Da igreja No sentido geral A indicação De Deus Em uma forma De governo Da igreja Os ministros Extraordinários Da igreja cristã A função Dos apóstolos A função Dos profetas E dos evangelistas O sistema Papista De governo Da igreja Que hoje nós chamamos De episcopal O sistema Prelacial De governo Da igreja Em oposição Ao sistema Presbiteriano Lembrando que Tem várias formas De governo Da igreja Tem várias formas Presbiteriano Episcopal Congregacional Tem governo Que não tem Nenhuma liderança É o povo Que exerce O governo Democrático Enfim Tem várias Nós conhecemos Só as mais conhecidas Então tem muita coisa Aqui Sobre o governo Da igreja Muita coisa mesmo Não dá para ler Tudo por causa Do tempo Aqui ele termina Termina na página 766 E aqui começa Os apêndices Tá Começa aqui Primeiro apêndice Apresentação De princípios Bíblicos A respeito Da legitimidade E do dever Da união Entre as igrejas Que se encontram Separadas Carta Sob a doutrina Da confissão De fé Confissão De fé Referidas Na carta Aterior Com respeito Ao magistrado Civil Comentário A respeito Da história Do voluntarismo Síntese De um texto Sobre a igreja E o estado Preceito Preceito Exemplo E princípio São todos Igualmente Obrigatórios Inferências Bíblicas O livro De ordem comum A imposição Das mãos Na ordenação Que é bíblico Observações A respeito Da bibliografia Referente Ao assunto Do tratado Nesta obra Tem aqui Parte 1 A natureza da igreja O poder eclesiástico Assunto Assuntos Com respeito Aos quais O poder eclesiástico É exercido Divisão 1 Poder eclesiástico Exercido Com respeito A doutrina O poder eclesiástico Exercido Com respeito As ordenanças O poder eclesiástico Exercido Com respeito A disciplina Pessoas Investidas Com o direito De exercer O poder eclesiástico Totalizando 900 páginas 899 páginas Acaba aqui Com o índice Aqui embaixo 899 páginas 900 páginas Ele tratando Só Sobre A igreja No seu sentido Restrito E geral Então ele fala De uma maneira Concisa Coesa Coerente Com as sagradas Escrituras O reverendo James Bannerman Ele arrebenta Nessa obra aqui Uma obra já antiga Do século 19 Tá Quase 200 anos aí Que essa obra Foi publicada E ainda está vendendo E se está vendendo Porque É uma obra Importante Se não fosse Nós nem saberíamos Que essa obra Teria existido Então você vê o peso Dessa Grandiosa E maravilhosa Obra Corra atrás Ver se ainda está vendendo Para você adquirir O seu exemplar Você não irá se arrepender Eu ganhei de presente Quem sabe você também pode ganhar E se vocês gostaram De mais um vídeo Aqui no canal Deixe Por gentileza O seu like Não esqueça O seu joinha Tá bom Faça aqui os seus comentários Na descrição Ou melhor Aqui abaixo Faça os seus comentários Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ainda não é inscrito E assine o sino Um sininho Para receberem Todas As notificações Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua disponibilidade Divulgue esse canal Para os seus colegas Amigos Para aqueles que gostam De uma boa teologia De bons materiais Acadêmicos Ok Deus vos abençoe Mais uma vez Até Os próximos vídeos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto